Gil Rocha, jornalista, apresentador, comentarista esportivo da RPC Trinta e quantos anos de trabalho, Gil? Bom dia Bom dia pra vocês, é um prazer estar aqui Eu sou um apaixonado por rádio Começou no rádio, né? Comecei a trabalhar em rádio há uns dezesseis anos Tô com cinquenta e dois, o pessoal faz suas contas aí Trinta e dois anos já, trinta e dois anos já O que eu sei é que eu já tenho a carteirinha de Sócio vitalício da Associação dos Clones Esportivos do Paraná, ASEP Agora Gil, é um tema de paixão Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Tem gente que critica a cobertura Você já se envolveu em algum problema assim? Pelas pessoas considerarem que estava pra um lado ou pro outro na hora de uma cobertura? Olha, o detalhe é o seguinte Em termos de agressão física, assim A única vez que houve isso, eu não tinha nada a ver com a história Que foi uma pedrada que tacaram no juiz em pleno Maracanã E acertou na minha nuca, né? Mas chegou a machucar? Como é que foi? Ah, desvaiei, assim, uma pedrada na nuca Mas foi bom, eu sempre brinco que é melhor levar uma pedrada no Maracanã Do que no Eleutério, em Santo Antônio da Platina, lá Olha aí, como é que foi? Saiu do ar, deixou de... Não, eu estava fazendo reportagem, mas estava tendo filmado, né? No momento, assim Na hora da pedrada? É, na hora da pedrada Apareceu a pedrada Apareceu a pedrada, então fiquei famoso Então, mas fora isso, é mais coisa verbal e psicológica Hoje em dia tem muito essa pressão psicológica através da internet, né? Dos comentários de grupos sociais ou até de e-mails que mandam pra gente Alguns não se identificam, outros até se identificam Pessoas que juram que você torce pra aquele ou pro outro Enfim, eu acho o seguinte, Vili Pra muitos torcedores, assim Eu tenho um tema, assim, que até eu falo em palestras Pessoal que quer trabalhar no esporte Que, pra muitos torcedores, se você não for claramente a favor de um time Na hora das suas opiniões Então, certamente, é porque você é contra Porque ele ama tanto aquele time Que o que ele gostaria de ver por parte do comentarista, do jornalista Seria uma coisa bem diferente daquilo que ele ouve, né? O jeito de falar de um lance Porque o futebol, você sabe Você tá vendo em três pessoas um lance de pênalti É perigoso ter três opiniões diferentes, né? Um que foi, o outro que foi e quem fez tinha que ser expulso E o outro que disse que o atacante simulou E era ele quem tinha que levar cartão amarelo, né? Então, é uma coisa complicada, assim A pessoa jura que viu mesmo aquilo E que você, como é possível, você não vê daquela forma Então, é uma coisa que é meio obsessivo No meu caso, por exemplo Eu não preciso esconder Eu não falaria, se eu torcesse pra um time aqui da capital Eu não contaria Porque eu sou contra o pessoal que diz Ah, tem que contar que time quer Eu acho que todo mundo tem direito de torcer Mas eu não contaria, porque eu acho que é muito risco de violência Sem a pessoa saber se você torce ou não Já acham que é assim Então, como eu torço pro Londrina Eu me criei em Londrina Comecei a trabalhar em Londrina Eu tenho essa facilidade de assumir o time que eu torço Mas eu acho que é complicado Muita gente não entende Gil Rocha, você como repórter Depois como gerente da área de esportes da RPC Você passou e ajudou a fazer muitas mudanças A mais recente foi essa abertura para os jogos locais Antes você não tinha abertura na rede para os jogos locais O que que representou isso? Foi uma boa estratégia da rede? Olha, foi... São dois lados da questão Assim, é um orgulho para mim E pertencer a uma rede que teve esse cuidado Às vezes até com prejuízo financeiro Às vezes com dificuldades Porque o futebol é um produto caro E às vezes a comercialização não chega a ser exatamente O que o pessoal dos departamentos responsáveis lá esperam Eu tenho essas informações, claro, por ouvir falar Já que não é o meu setor Mas eu sei que é difícil você, enfim Sair comercializando essa coisa toda Mas é um orgulho para a gente Participar de uma rede que tem essa preocupação Então esse é o lado bom O lado ruim é que mesmo 12 anos depois A gente fazendo esse trabalho incessante assim Para o futebol paranaense Ainda muita gente acha que A culpa é da televisão do interior A audiência responde? Falando em audiência, não em faturamento Ela foi interessante com dentro do local? A audiência é boa O problema é o seguinte, Ville O campeonato custa bastante caro E a audiência às vezes no interior Ela não chega a ser o que a gente realmente espera Aqui na região metropolitana é muito boa Mas a gente enfrenta A concorrência, assim vamos dizer Pelo fato do interior Do torcedor do norte Tem muita influência dos times paulistas Então o que eu ia dizendo é isso Eu acho que às vezes há uma injustiça com a televisão De dizer que a televisão tem uma grande culpa Do interior torcer Porque praticamente metade do ano Pelo menos 4 meses Dos meses úteis assim de futebol A gente passa exibindo o futebol paranaense Então a gente está fazendo esse trabalho realmente Para a divulgação do futebol paranaense Para a melhoria do futebol paranaense É que tem que reverter um quadro criado por muitas décadas Só que isso é uma coisa Em que a informação vinha de fora É, e muita gente que está vindo de fora É difícil, né? É muito difícil Mas você acredita nisso? Que com a televisão Com essa mudança mais recente Nós teremos times paranaenses despontando Também no interior? Eu acho só se os times começarem a ganhar títulos nacionais Com sequência, sim Com alguma sequência Não só esporadicamente como acontece Eu acho que o principal motivo é esse Claro, nós estamos num estado Você conhece bem isso também no interior A particularidade desse estado aqui é complicada Porque muita gente do interior Trata a capital como adversário Como inimigo Quer se virar para o outro lado De outro estado Essa coisa toda Então a gente tem essa E isso é aflorado no futebol Isso é elevado ao cubo no futebol Então a dificuldade maior é essa A dificuldade maior, na minha opinião, é cultural Dessa grande rivalidade que tem Por exemplo, entre Londrina e Maringá e Curitiba Me parece ser esse o principal ponto E esse é muito difícil Estudo para a pessoa que sabe muito mais sobre gente do que eu E mais acompanhado a isso tem que vir uma sequência de títulos Como aconteceu em outros estados Gil, ele tem um rejuvenescimento na apresentação Nós tínhamos o apresentador padrão lá atrás E as reportagens que você fazia Mas era o apresentador no modelo clássico Mais parecido com o rádio Agora tem uma coisa mais conversada, mais solta E também uma novidade foi o fato do esporte ser feito integralmente Aqui usando apenas reportagens do nacional Isso Isso é o que? Para dar identidade local? Qual é o objetivo? Esse objetivo é valorizar o esporte local Bom, essa mudança da linguagem assim Do apresentador é uma coisa que foi vindo com o tempo Pela rede, né? Mudando, houve sempre essa preocupação no esporte Da rede Globo de forma geral de estar sempre à frente Em termos de linguagem É um lugar, até o nosso diretor Serra, ele sempre lembra isso Porque no esporte às vezes você pode ousar um pouquinho mais Se não deu você pode dar uma recuada É uma coisa onde permite, assim Não digo um laboratório, mas é como se fosse, né? Você ter assim essa possibilidade Então aí você vai chegando num ponto Você vai sempre tentando buscar o ponto ideal Nunca consegue, mas vai buscando E quanto ao... O que você tinha me perguntado mesmo era? Tinha perguntado porque você, assim, fazendo a comparação Você tinha antes o programa padrão? Ah, sim Do... Não, não O programa local O programa local foi a valorização do... Pro esporte local Foi a programação da rede Globo mesmo E aí não tem mais aquele Globo Esporte de rede Isso, não tem Só as matérias que é como se fosse uma agência A gente chama de agência GE As matérias são geradas por volta de 11 horas da manhã As matérias de outros estados E aí você pode escolher E aí... Algumas têm obrigação comercial de exibir Ou alguma... Alguma orientação editorial da rede Assim, eles pedem Ah, essa matéria queria umas prioridades e tal Mas a paginação, assim, daí ficou conosco Conversamos hoje com o Gil Rocha Jornalista, apresentador, comentarista esportivo Ele é gerente de esportes da RPC Tem uma pergunta aqui do Miguel Veiga Do Boqueirão Ele quer saber Por que tem jogos que passam aqui locais E não são em alta definição? A questão é de disponibilidade de equipamento E automaticamente de custo também, né? Bom, primeiro deixa eu já dizer Porque eu sei que é muito paixão Às vezes, por coincidência O torcedor vê lá um jogo Foi com alta definição Daí o outro não foi Daí então é contra o meu time Não tem nada a ver com o time Tem a ver, às vezes, com a importância do jogo Com o momento do campeonato Por exemplo, no campeonato paranaense A gente fez Que havia até mais disponibilidade de equipamento Na época dos campeonatos estaduais A gente fez um número X igual Do Atlético e do Curitiba Só para dar um exemplo daqui De jogos em alta definição E os jogos decisivos Todos foram em alta definição Mas o custo Para a gente ainda é muito diferente Três vezes mais Se fazer um jogo em SD ou em HD A diferença ainda é muito grande E às vezes Você tem que fazer uma conta de chegada no fim Quando você vai fazer uma transmissão de futebol Seu começo, Júlio, foi no rádio Você acha que o rádio evoluiu? Perdeu um pouco daquela cara De anos 50, 60? Eu acho que está evoluindo Demorou um pouco mais do que eu imaginava Mas eu acho que está evoluindo bastante A linguagem, os profissionais Se me permite, Vila Eu tenho um filho radialista Jornalista formado e radialista também O Lucas Que foi revelado aqui na CBN Começou a trabalhar aqui Estagiar aqui Começou E agora está na 98 Que é a rádio do grupo GRP Com E já está seguindo o caminho dele Então é uma coisa que realmente Eu acho que está no meu sangue O rádio Eu sempre gostei muito E achei que essa evolução Fosse chegar um pouco mais cedo Mas eu acho que ela está chegando Acho que está chegando Está melhorando E para a TV? O que você acha que mudou Nesse tempo todo que você acompanhou? A TV na verdade Ela já era mais moderna Do que o rádio Mais objetivo Ela teve um pouco mais Ela teve pelo menos no esporte O rádio, Vila Assim, sem puxa-saquismo Mas o rádio teve um período Que foi antes do surgimento da CBN Eu acho que o CBN é um marco no rádio Ele teve um período muito difícil Muito difícil Muito parado Sem nada acontecer Estava virando só programação religiosa O AM principalmente O AM era musical E o AM programação religiosa Nada contra Acho que todo mundo tem que ter espaço Mas ele passou um período muito difícil Eu acho que está em uma boa recuperação A internet Que muita gente achava Que ia acabar com o rádio Ela é um 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 veículo Assim, um meio Que pode trabalhar muito Junto com o rádio E eu acho que isso Está melhorando bastante A televisão No esporte Aquele que eu falei agora há pouco O esporte sempre foi possível O usar um pouco mais E a televisão sempre buscou A audiência A audiência é difícil Está cada vez mais difícil Então se precisa sempre A emissora líder Precisa sempre tentar No caso nosso Da RPC Da Globo Precisa sempre tentar Estar à frente E a criatividade É uma coisa exigida Realmente Principalmente no esporte O diferencial Da narração E o diferencial Do comentário Para a televisão Como é que você acha? Porque linguagem própria Na televisão Você não precisa escrever Tudo o que está acontecendo É uma narração diferente O comentarista também Tem o papel de É É uma função Que eu estou fazendo Que eu me considero Um novato ainda Eu trabalhei Anos, anos Anos de repórter Há dois anos Eu estou como comentarista São coisas que você tem que analisar Por exemplo Eu já recebi críticas De pessoas que São mais Conhecem mais profundamente O futebol Dizendo que a minha análise É um pouco superficial Mas eu me preocupo Com todas as pessoas Que estão na sala Assistindo ao jogo de futebol Eu acho que você tem que ter Na TV aberta Principalmente Eu faço uma Diferenciação Quando eu comento jogos Para o Esporte TV A linguagem é um pouco diferente Porque aí eu sei Que estão lá assistindo As pessoas que realmente Têm um certo interesse E conhecimento de futebol Mas eu Na TV aberta Eu me importo Assim com um certo Um lado didático Assim De explicar mais Mais o jogo Também para a pessoa Que não Que não conhece de futebol Ou que não tem Um aprofundamento Com a linguagem do futebol Mas é É Uma missão Por exemplo Assim O narrador Ele tem que contar Para você O que você já está vendo Eu acho uma função Bastante difícil E o comentarista Não tão difícil É evidente Que a narração É mais difícil Que o comentário É preciso muito mais talento Mas o comentarista Também tem essa preocupação De ele não pode ser Muito repetitivo Mas ele tem que também Mostrar Principalmente na TV aberta O jogo Contar com palavras O jogo Que a pessoa ali está vendo E às vezes não consegue Captar aquele detalhe Que está acontecendo Como é que você começou Gil Com 16 anos No rádio Você queria fazer isso Você gostava de futebol Em Londrina Eu sempre joguei futebol De botão Eu ficava na Você joga até hoje Gosta de futebol De botão até hoje Eu tenho um Londrina De todos os tempos Que eu montei Faço umas disputas Eu já tenho Além do Lucas Que trabalha Eu tenho o João Com 8 anos Que já joga Com 9 E o Pedrinho Com 4 Que já vai ser Meu futuro Adversário também Mas enfim Eu sempre gostei De jogar futebol De botão Ficava aquela Quadro clássico De moleque Que vai trabalhar Em rádio Ficava narrando jogos Sozinho Eu Tinha poucos amigos Assim E aí eu sempre Brincava sozinho Eu jogava Os dois times Eram eu mesmo E aí eu Narrava jogos Sempre tive interesse E aí eu ouvia Muito rádio E aí um dia Eu escutei na rádio Lá em Londrina Na rádio Pai Querer Que ia ter um curso De arbitragem Pra futsal Eu falei Ah eu vou fazer Esse negócio lá Eu e uns amigos lá Fazer Daí a gente Foi bem no curso É A gente tinha Estudava Sabia já né Um pouco de Tinha 15 anos 15 pra 16 Aí fiz o curso Fui bem E aí o pessoal Da rádio Chamou pra ser Rádio Escuta Daí eu fui lá Com dois amigos Que tínhamos feito o curso Aí os dois foram Dois domingos Você tá louco Ficar trabalhando aqui Domingo Fechado no estúdio Você sabia pelo rádio O que acontecia Nos outros jogos Isso Explicando pro pessoal Cada um Por exemplo Separava lá Tinha um plantão Que é o cara Que dava o resultado Como é até hoje Aí ficava lá Uma molecada Lá escutando o rádio Cada um escutando o rádio Um ficava com o campeonato paulista Outro com o carioca Outro com o gaúcho Outro com o resultado internacional Enfim Ia juntando Passando no papelzinho Era essa Passando pro plantão É passando pro plantão E depois se virou plantão Eu era um auxiliar De plantão Da rádio Que era líder Daí eu falei Ah mas agora Eu preciso Um pouquinho de espaço Fui pra rádio Que era a última Colocada do Não não Fui pra uma rádio Bem colocada no IBOB Pra ser plantão Daí eu falei Puta mas Ficar só aqui no estúdio Eu gosto tanto de jogo Eu quero ir pro jogo Daí eu fui pra rádio Que era a última Colocada do IBOB Pra poder ser repórter Pra poder começar E de lá pra TV Como é que foi Foi na TV Coroados Londrina Que você começou É eu fui Mas Londrina Eu fui convidado Assim Apareceu uma vaga Eu tava me formando Bem na época Eu tava me formando Daí É Tem três pessoas Muito responsáveis Por isso Uma é o Edson Gradia Que a pessoa conhece Foi secretário Secretário Que foi quem Me ouvia e indicou E as outras duas O Edvaldo Melo Que era o diretor Da TV Coroados E o Wilson Serra Que é o atual diretor De jornalismo Que estava em Londrina Na época Eram outros tempos Eu acho hoje em dia Muito mais difícil Pra molecada Conseguir emprego Foram cinco pessoas Lá em cinco dias diferentes O pessoal fez entrevista Um certo conhecimento Um pouco do visual Também Assim O jeito de falar E aí Eu fui aprovado Bem no ano Que eu me formei Foi uma sorte É verdade Que você gostou Sempre de cabelos radicais Você usava cabelo diferente É Na época Eu não sabia Que era radical Radical é o que? Cumprido? Grandão Black power Hoje em dia Quando o pessoal Passa as minhas matérias É Até um negócio Que é difícil pra mim Porque às vezes É uma matéria bacana Que eu quero que a pessoa Preste atenção Ah Mas só comentam Do cabelo Chama mais atenção Do que a história E você fazia As matérias também Engraçadas Eu lembro de uma Dos anos 80 Pra 90 Que você pegou Uma vez Uma grande matéria Em cima do jogo De futebol Dos garis Que jogavam Num campinho Faziam uma pelada Eu acho que essa É a minha maior Característica Positiva Os efeitos Nós vamos deixar pra lá A minha maior Característica Positiva Foi exatamente Essa criatividade Nas matérias Assim De trabalhar Tanto que eu consegui Um certo destaque Lá em Londrina Na Rede Globo E foi por esse destaque Na Rede Globo Do Rio Que eu fui convidado Pra vir trabalhar Em Curitiba Mas você também Tinha chance Já nos anos 80 De ter ido embora Pro Centro Maior Por que você não foi? Você até fazia Trabalhos esporádicos No Rio Por que não foi? Eu tive tempo Eu tive tempo De ver como é que era No período que eu ia Ficava emprestado Eu fiquei meses e meses No Rio de Janeiro Eu via pra lá A RPC sempre foi bondosa Comigo nesse aspecto E eu ficava lá Vamos dizer Emprestado Morando no hotel Ficava dois, três meses Voltava Daí o Rio pedia de novo Então eu tive tempo De pesar bem E perder um pouco Do entusiasmo E aí quando eu fui convidado Pra vir pra Curitiba Houve uma boa proposta Assim Vim com uma boa condição E aí a partir daí As propostas que vieram Pra ir pro Rio Eu sempre achei Que não valeria a pena A pouca diferença financeira A mais Pra ir pro Rio Do que eu tinha em Curitiba Eu sempre gostei Muito da cidade Desde que eu cheguei De Londrina Enfim Planejei mesmo Fazer a minha vida Daqui em Curitiba Mas essa doze cheiros É uma característica Assim que eu guardo De tentar Fazer uma outra linguagem Do que virou Virou O normal Agora Mas sempre tentar buscar Uma coisinha diferente Em Londrina Eu fiz uma matéria Que encerrou o Globo Esporte De um cara Que calçava Quarenta e sete Ele era um juvenil Do Londrina Mas o fato De ele calçar Quarenta e sete Imagina Um jogador de futebol O tamanho da chuteira Então com a chuteira Mas isso era Oitenta e dois Hoje em dia É até normal O repórter de TV Tentar essa visão E essa dos De cheiros Foi uma matéria Que eu ganhei Enfim Prêmios Essas coisas Porque É um Um grupo de garis Que se reunia Um dos Um motorista nosso Que aí é outro negócio Que é uma lição Também para os jovens A gente sempre Tem que escutar As pessoas E a pauta Está aí Um motorista Chegou e falou Assim Gil É tão legal Os caras jogam No domingo No horário Do intervalo Do almoço Ah Fui lá Quando eu vi aquilo Um campinho de terra No meio de uma praça Com árvore No meio E eu fiz aquilo Um ódio Ao futebol Ao verdadeiro futebol Aquilo sim É o futebol Não é o futebol Enfim Que se Existe hoje Em muitos lugares Gil Rocha Se fala muito hoje Na televisão E abandonar o modelo tradicional Que é do teleprompter Onde a pessoa está lá Lendo um texto Que ela mesmo escreveu Mas ela está lendo um texto Ou algum outro colega escreveu E ter o improviso E conversar mais Com o telespectador Mas ao mesmo tempo Você sabe que Para a média Isso é difícil Diferente Você que veio do rádio E está falando Há trinta e tantos anos Adquirir habilidade Você acha que Dá para chegar nesse caminho No coloquial Na conversa Dá para chegar Num meio termo interessante Eu acho que precisa É bacana Porque você mostra Que o apresentador Conhece do assunto E eu acho isso Muito importante Para o telespectador Saber que o apresentador Não está só lendo Que um redator Que um editor escreveu Ele se aprofundou Sobre aquele assunto Eu acho que essa é A coisa mais importante E por que eu digo Meio termo Meio termo Porque a TV Ainda tem muito rigor Com o Com o tempo Do jornal Tudo cronometrado Aí que vai ter o problema Você começa a comentar a história É A gente tem Uma coisa lá Que você acompanhou Já na época Você tem que terminar O Globo Esporte Doze Cinquenta e nove E trinta Você pode terminar Ele Doze Cinquenta e nove Quinze Doze Cinquenta e nove Vinte Mas não pode ser Doze Cinquenta e oito Se não sobra Muito tempo Isso prejudica a audiência E nem pode ser Doze Cinquenta e nove Quarenta Então você tem Que ter um Um certo Não pode O cara ficar falando 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 Que se Se não Vai embora o tempo Para se entender O que é uma cobertura De futebol Para a gente encerrar Aqui o nosso assunto Dá uma ideia Porque a pessoa Vê o jogo Correndo E parece que tudo é fácil Que está tudo instalado lá Mas tem uma operação Para organizar tudo isso Para que nada fale Não pode falhar Como é que é esse trabalho Que você acaba comandando É uma operação Que Até o baixo Assim A gente faz eventualmente Reportagem sobre isso Mas a gente até devia Fazer mais vezes Porque é tão bacana O trabalho Que esse pessoal faz Porque não é Às vezes O nego pensa Que você chega lá Por mágica Tem que ir lá Algar Instalar Puxar um monte De cabo de fio Quilômetros E quilômetros De cabo de fio Quantos dias antes Posicionar as câmeras Tem que ser Dois dias antes Vai indo Hoje em dia Jogos Vamos dizer assim Um pouco Menos importantes Eles são na véspera Mas quando se trata De grande jogo Quando é transmissão Em rede nacional O jogo de domingo O pessoal Quinta-feira Já está chegando E sexta-feira Já está Instalando tudo É uma É uma operação O mínimo Que se faz Hoje Num jogo Em rede Estadual É oito Oito câmeras O mínimo Que a gente faz Em jogo De rede nacional O mínimo São doze câmeras O normal De jogo Da rede globo São dezoito câmeras Então Só aí Você tem que multiplicar Por três O número de profissionais Porque tem o cara Que instala O cara Que opera O cara Que cuida Aí tem o pessoal De caminhão Então dá umas cinquenta Pessoas envolvidas Com uma transmissão Só lá no campo Na TV Tem que ficar mais Um monte de gente Cuidando Dos replays Essas coisas todas Enfim De gols De outros jogos Isso fora a pessoa Que aparece no vídeo E a necessidade De dar capacidade de improviso Porque às vezes Você tem o inesperado O jogo para E aí tem o tempão parado E tem que continuar falando Não pode parar Não e tem também E o problema técnico Que ainda acontece Que às vezes é difícil E hoje em dia O telespectador Está acostumado Com um padrão Ele não aceita mais Antigamente estava Não deu para fazer o jogo Caiu a antena Hoje em dia É uma tensão grande Porque tem lugares Que ainda é precário Por exemplo A gente fez um jogo Em Irati Nesse campeonato paradaense Que a gente conseguiu Só exibir o jogo A partir dos Quinze Vinte minutos Deu um problema No satélite Só tinha um A gente às vezes Faz dois canais De comunicação Um Que é a redundância Que eles chamam Só tinha a possibilidade De ser um E ficou Até hoje ainda acontece E esse improviso É Tem um chefe na Globo Que sempre diz Que ele Conhece mesmo O narrador Quando acaba a luz No estádio Ele tem que ficar Falando vinte minutos Sem ter um jogo Para narrar Segurar É uma dificuldade Grande Porque Mesmo sem luz No estádio Você não quer Que o cara Simplesmente Desligue a televisão Ou vá para outro canal Tá certo Gil, muito obrigado Pela presença aqui Sucesso para você No seu trabalho Obrigado para vocês Obrigado pela oportunidade Eu gosto muito de rádio Sou um ouvinte E Estou aí Estou na luta Vamos aí ver Quanto Se eu chego Nos 40 de televisão Daí eu acho que eu encerro Se conseguir Eu acho que você não vai conseguir Obrigado Gil Valeu, um abraço Jornalista, apresentador Comentarista esportivo Gerente de esportes Da RPC Conversou com a gente Hoje aqui